Fala aí comigo ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E hoje é dia 9 de março de 2017, uma quinta-feira e tá quase lá, quase lá naquele momento mais que especial de sexta-feira à noite, pra chegar o nosso final de semana e tá no ar mais uma edição do seu folhetim quase diário de notícias do Halé News. Bom galera, a notícia que eu vou passar pra vocês agora é uma notícia muito legal, muito bacana, porque tem a ver com o Project Scorpio. Já não basta essa hype toda, né? Primeiro foi a hype do Switch e por sinal galera, eu tô curtindo muito o console, caso você venha me perguntar depois, que eu tô recebendo muita pergunta sobre isso. E lembrando pra você que quer adquirir o Switch, ele está disponível à venda na Stop Games, junto com Xbox One, com Playstation 4, vários jogos galera, inclusive o Horizon Zero Dawn, que tá super difícil achar mídia física, várias pessoas estão falando isso, mas tem lá na Stop Games, que tá na descrição desse vídeo, aqui pra você dar uma conferida. Então, tá na dúvida onde comprar o seu Switch, quer negociar um preço bacana, a galera é super legal, o Matheus e o Thiago estão lá pra te atender melhor, é só entrar no link que está na descrição desse vídeo, ou então no Instagram Stop Games, ou se você preferir chamar a galera pelo WhatsApp, o telefone está aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Mas galera, voltando aí a falar do Project Scorpion, vocês sabem que o grande problema de várias pessoas que têm videogame, inclusive um dos vídeos do canal que tem bastante sucesso, é como configurar o seu Xbox, na época até o Xbox 360, na TV. Galera, uma dica importante, eu não canso de repetir, porque muita gente está chegando no canal agora, sempre compre em televisões 1080p, a não ser que você tenha uma grana aí pra investir e pagar uma TV em 4K. Mas a matéria é a seguinte, galera, Project Scorpion dará visual aprimorado em TV 1080p e outras funcionalidades, perdão. Uma das maiores questões que giram em torno do próximo Xbox é se ele será necessário numa TV de 4K pra tirar o máximo proveito da máquina. Bem, a resposta é a seguinte, a Microsoft dará também benefícios ao projeto Scorpion para os usuários com TV em 1080p, que é a grande maioria da população, né galera? De acordo com as fontes confiáveis do Windows Central. Antes de tudo, quando sair o Project Scorpion, ele virá com a Shader Model 6, ou SM6. Isso não será apenas pro Scorpion, mas também pra modelos existentes do Xbox One. A SM6 é uma API pra criação de sombreamento e a nova versão deve aumentar a eficiência através da placa, poupando tempo pros desenvolvedores e processamentos do sistema. Em segundo lugar, os jogos existentes que fazem o uso da resolução dinâmica no Xbox One irão atingir suas resoluções máximas de forma mais frequente no Project Scorpion sem o uso de patches ou atualização, ou seja, já vai vir inativo com o console. O Project Scorpion também deve melhorar a taxa de frames por segundo e isso significa que jogos atuais do One devem rodar melhor no Project Scorpion, batendo taxas de quadro alto muito mais vezes que o console da geração passada. No caso, a gente tá falando de Xbox One. Então, respondendo mais uma vez, os jogos do Xbox One vão ser compatíveis com o Scorpion? Sim, galera. Só que os jogos do Xbox One vão rodar com uma resolução ou frames por segundo muito maior nesse console. Por último, os jogos que suportam a 4K poderão também desfrutar de melhorias gráficas quando executados a 1080p, graças à tecnologia de hardware do console. Há muitos jogos no Xbox One que sacrificam a qualidade em prol do desempenho. Vocês sabem disso, que pra aumentar o desempenho tem que diminuir o gráfico um pouco, né? Então, pra explorar o console, por exemplo, do Xbox One, acontece muito isso. Mas no Xbox Scorpion já vai chegar metendo o pé na porta. No entanto, pra obter melhores benefícios do Project Scorpion, você vai precisar de uma TV 4K. E o Windows Central, o blog, né? Ainda afirma que o Project Scorpion virá com leitor de Blu-ray 4K, HDMI 2.0 e com ampla gama de cores em HDR. Então, galera, como eu falei pra vocês, se você tiver uma grana pra adquirir o Scorpion e tiver uma TV 4K, você vai ter certeza que você vai estar explorando 100% do console. Caso isso não seja possível, a Microsoft vai lançar aí, né? Esse shader model que vai ajudar a explorar um pouco melhor a gama de cores da sua TV e o desempenho do jogo é por conta do Scorpion. Então, parabéns pra Microsoft. Então, não fique preocupado aí, caso você queira adquirir esse console. E tenha, assim como eu, uma TV 1080p na sua casa. Então, mais uma vez, fica a dica. Nunca comprem TV 720p, porque você vai perder em qualidade visual. Sempre comprem 1080p. E, mais uma vez, parabéns à Microsoft. E pra finalizar, galera, o Aaron Greenberg defendeu o catálogo de jogos do Xbox One. A E3 2017 promete ser bem emocionante. E jogadoras do One estão ansiosas pra ver o que a Microsoft vai apresentar. Não apenas o seu monstro, o Xbox Scorpion, mas também o catálogo de jogos que serão lançados no futuro e que irá promover o Scorpion. No entanto, existem muitos usuários que estão reclamando sobre o primeiro semestre de 2017 com tão jogos. Prova viva disso é o PlayStation 4, que também tá sem muita novidade pra chegar por agora, galera. Inclusive, até vi o Tiff falando, descendo a lenha, porque o PS4 tava sem os exclusivos e a prospecção é só que a coisa acontecesse ou no final de 2017 ou 2018. Mas a Microsoft também, infelizmente, não tá até o momento, até chegar a E3 2017, com grandes lançamentos. Esse descontentamento foi levado a Aaron Greenberg, da Microsoft. O usuário argumentou que a Sony tá à frente neste ano em termos de novos exclusivos. A prova viva disso é o Horizon, né? E lançamentos em curto período de tempo. Jogos como Nier, Nier e Horizon Zero Dawn. Em resposta, o Greenberg respondeu que a Xbox tem lançamentos recentes, como Dead Rising 4 e menos de 4 meses lançados. E o Ricor e o Gears 4 especificamente respondeu. Você deve ter perdido o Gears 4, o Ricor, o Forza Horizon 3 ou o Dead Rising 4. Ou seja, já deu uma geletada no cara que questionou ele. Galera, o grande problema dessa galera que é gamer, vamos falar dos camaradas que destrincham o jogo em termos de campanha. Porque eu me coloco como um cara mais voltado pro multiplayer, mas eu tô curtindo demais a campanha do Zelda, então voltei a jogar modo campanha. Mas a galera que joga campanha, eles exploram todos os itens possíveis do jogo. Prova viva disso é o nosso parceiro aí, o Arnaldo Dekar. Pega todas as conquistas e depois ele quer novidade, cara. Ele não vai ficar querendo esperar muito tempo pra jogar um jogo novo, então os caras cobram mesmo. Mas sim, o Arnaldo Greenberg tá certo que são 4 meses de janela aí com vários lançamentos legais. Então, resta a gente aguardar e esperar a E3 de 2017, que muita coisa boa está por vir. Então galera, eu espero que vocês tenham curtido esse Halley News de hoje. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat. E agora eu tô lá no Instagram também, fazendo altas lives, postando foto todos os dias. Instagram, pega o seu celular aí, BlogHalé. Quer me seguir na live também do One? BlogHalé, a mesma coisa. Se você tem uma conta na Nintendo, daqui a pouco vai adquirir o Nintendo Switch. Minha conta também é BlogHalé, pode me adicionar como amigo. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui em cima. Já deixa aquele like favorito. E galera, compartilhem o vídeo. Compartilhem o canal do BlogHalé com seus amigos, porque me ajuda demais. E a gente tá chegando já já em 39 mil inscritos. E já já batendo a marca de 40 mil. E se Deus quiser, vamos bater 50 mil muito em breve. Beleza? No mais, Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abraço e tamo junto. Fui. Valeu moçada. E aí E aí E aí